Salve Márcio Atleticano, seja bem-vindo ao canal Galutube, mais um pós-jogo aqui no canal, o Atlético venceu por 5x0 e até que enfim, uma boa partida do time do Atlético aí, sem sustos, sem fazer a Márcio sofrer, que é assim que a gente gosta então, você que tá chegando agora, já deixa seu like no vídeo, se não for inscrito, já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo da bola do Atlético e no final do comentário eu vou estar mostrando pra vocês como participar do sorteio da camisa do Galo, beleza? Então, o Atlético entrou em campo aí com o Vitor, que não teve muita intervenção na partida, o Boa Esporte pouco chegou, né? O Guga pela direita, ele fez uma partida acima da que vinha fazendo, foi mais seguro na defesa, apoiou bem, assim, nas vezes que foi hoje ele não foi muito na linha de fundo não, porque saíram muitos gols ali, então o Atlético, nesse jogo especificamente não foi muito ali a linha de fundo ali com o Guga, o Luan jogou mais do lado esquerdo do que o lado direito o Guga pra mim, na minha avaliação, foi bem, a dupla de zaga, Hever e o Rabelo, não foi muito testada como disse que o Boa não chegou, não ofereceu tanto perigo assim no jogo de hoje, então a zaga esteve bem o Hever tomou o Amarelo e teve que ser substituído depois, mas foi bem também, algumas cabeçadas ali em cobranças de escanteio, pareceu bem ali nas jogadas aéreas, o Fábio Santos teve uma partida assim regular, errou alguns passes, mas o time todo eu acho que merece uma carta, um voto de crédito aí que hoje o Atlético jogou bem, fez 5x0, vamos continuar aí com a escalação, a dupla de volantes hoje foi o Adilson e o Elias, principalmente o Elias jogou melhor que o Adilson hoje o Adilson errou alguns lances, acho que o Adilson dorme um pouco às vezes ali mas no geral, somando os dois tempos, eu acho que o Adilson foi bem o Elias foi o melhor ali da dupla de volantes, fez o gol, chegou bem no ataque, participou o Elias voltou pra pegar a bola, distribuiu ele bem hoje o Elias jogou bem, se jogar bem assim todo jogo, apesar que a gente tem que ver que o nosso adversário não ofereceu assim tanto perigo mas fica que ele fez uma partida muito boa, um pouco acima daquele vinha fazendo quando jogava ali na dupla de volantes que não posso comparar o Elias quando o Levi colocou ele de ponta ali que não tem nada a ver então, continuando aí, o Geovânio fez a sua estreia como titular é isso mesmo, o Michael Bolt ficou ali poupado devido a um desgaste guardando aí, quem sabe, o jogador Michael para o duelo contra o Serro ali o Geovânio entrou e entrou bem temos que ver também que o Geovânio tá fora de ritmo ainda precisa de uma sequência de jogos pra emendar, pra conseguir um futebol melhor mas ele entrou de titular, fez boas jogadas ali tem um bom passo, jogador que tem um bom drible, sabe esconder a bola isso ficou claro aí nas jogadas que ele fez e ainda deixou o seu gol vamos falar também do Cazares, o Cazares manteve aí a sua irregularidade hoje eu não achei que o Cazares fez uma boa partida mas também não fez uma péssima partida mas pra mim não apareceu no jogo tanto que foi substituído pelo Vinícius aí também no segundo tempo que já entrou e foi marcando seu gol o Luan, como sempre, melhor em campo, na minha opinião o Luan corre demais o comentário estava falando aí da Globo que o Luan parece que tem vários Luans em campo o Luan aparece pra todo lado, na defesa, na lateral, no ataque o Luan foi muito bem, teve que fazer dois gols pra valer um o VAR anulou o primeiro gol que foi uma falta ali do zagueiro do Atlético em cima dos defensores empurrou o defensor ali no goleiro aí depois de um tempão parado coisa que a gente vai falar também do VAR que precisa ser melhorado o Luan foi lá na próxima jogada aí não teve jeito, o VAR olhou olhou mais o jogador estava em posição legal empurrou a bola pras redes os gols do Galo saiu aos 25 minutos do primeiro tempo primeiro gol do Luan aos 41 minutos também teve o gol ali do Elias jogada bacana ali do Galo tabela de pé em pé eu achei que o Ricardo deveria finalizar mas ele rolou pro Elias fazer 2x0 o Galo continuou bem hoje o jogo foi sem sustos igual eu estava falando e uma cobrança ali de falta do Casares Igor Rabelo tentou cabecear mas o putagueiro acabou fazendo gol contra então o primeiro tempo tranquilo 3x0 eu inclusive achei que o Leverkup ia fazer algumas alterações pra poupar os jogadores e como o Hever estava amarelado ele já tirou o Hever já pôs o Léo Silva ali ele não compromete ele dá uma segurança ali pra toda defesa pra torcida pra todos do time segurança e liderança do Léo Silva muito importante pro Atlético esse ano e logo no comecinho do jogo o lateral foi recuar pro zagueiro e ele acabou tropeçando ali o Geovânico não tem nada a ver com isso chegou na cara do goleiro uma jogada que lhe é peculiar um bom chute de esquerda cruzado ele guardou mais um fazendo aí o seu primeiro gol pelo Atlético inclusive jogando no titular o jogo continuou controlado Levi foi promovendo as suas mudanças ali do decorrer do jogo o Vinícius entrou bem no lugar do Casares inclusive teve também a saída do Luan que já estava morto de tanto correr jogou demais pra mim mais uma vez o Luan melhor em campo entrou para dar lugar ao Thiara eu achei que ia entrar o Michael Bolt eu achei que ia entrar outro jogador mas entrou o Thiara que eu estava querendo ver ele no time de novo porque o Thiara está meio sumido tem mais de um mês que ele não entrava em campo pro Atlético jogou alguns jogos pela sua seleção parece que em um desses jogos ele entrou mas eu quero ver ele jogando mais porque foi uma contratação muito cara 6 milhões de dólares eu quero ver mais o Thiara e ele entrou e entrou bem participou ali da jogada do gol do Vinícius mandou uma bola na trave teve uma outra chance ali num chute cruzado entrou finalizando entrou partindo pra cima querendo deixar o seu gol é claro que teve uma jogada ali que ele deveria ter tocado para o Ricardo Oliveira mas atacante na frente do gol galera é tentar fazer o gol mesmo então é poucos que tocam ali inclusive na posição que ele estava ali eu acho que qualquer um tentaria a finalização então 4x0 aí para o Atlético e no finalzinho aí do do jogo o Atlético teve mais chances o Thiara recebeu uma bola de costa na frente do goleiro ele tentou ali dar uma cavadinha ali é e o e o perdão 5x0 ele tentou dar uma cavadinha ali pra tentar fazer o sexto gol mas o goleiro fez uma excelente defesa e como já estava 5x0 para o Atlético então o Atlético foi segurando o jogo tentando espetar alguma jogada ali da linha de fundo mas o placar já estava favorável e temos que lembrar que tem um jogo importantíssimo aí na quarta-feira contra o Serra Portem então não valia a pena se desgastar ainda mais né já fez o placar favorável já está classificado então segura e esperamos que o time jogue assim é sem sustos sem dar bobeira na defesa contra o Serra Portem lá no Paraguai porque precisamos demais dessa vitória temos que ganhar empatar não é bom se fosse uma outra circunstância o empate seria bom mas na circunstância que o Atlético se encontra o empate é mau resultado ainda temos que ganhar do Serro lá e pode ter certeza meu amigo ganhando do Serro lá a massa já está indo bastante no Mineirão vai quebrar recordes aí contra o Nacional aqui hein pode escrever o que eu estou falando vamos lutar desesperadamente por uma vitória temos os jogadores tem que saber que a vitória é o jogo da vida tem que deixar sangue no campo para trazer essa vitória do Paragajá que perderam aqui vergonhosamente aqui né então depois desse jogo de quarta-feira contra o Serra Portem não sei se é quarta ou quinta ainda mas provavelmente na quarta a gente pega o Cruzeiro no primeiro jogo da final do Mineiro com torcida deles e depois a gente pega o Nacional e depois faz a grande decisão e é aí que se encontra o pós-jogo da decisão do Campeonato Mineiro eu vou estar sorteando esse manto aqui quando o canal bater esses 5 mil inscritos eu ia estar sorteando então já bateu inclusive já era para não ter sorteado antes mas a camisa veio com leve defeito eu pedi para trocar e já chegou a camisa nova bacana aqui então fica ligado no pós-jogo do último Campeonato Mineiro vai ser no dia 21 se eu não me engano de abril vai ter o sorteio aqui vai ter uma live top com o sorteio com o pós-jogo falando aí eu espero que do título do Atlético do Campeonato Mineiro então você que não é inscrito já se inscreve no canal ativa o sininho do lado porque você ativando o sininho do lado deixando seu like no vídeo o YouTube entende que você quer continuar recebendo as nossas notificações então qualquer conteúdo que for postado no nosso canal vai chegar na tela do seu celular vai chegar lá no computador para você estar acompanhando então comente aqui embaixo a sua opinião sobre o jogo qual o time ideal do Atlético para enfrentar o Cerro Portinho lá no Paraguai para a gente estar batendo um papo aqui nos comentários vou estar aguardando a sua participação para eu estar te respondendo para a gente estar fazendo essa interação não se esqueça do like e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.